Primeira data comemorativa do segundo semestre, o Dia dos Pais tem gerado boas expectativas em relação às vendas em Belo Horizonte. A data é celebrada neste ano, no dia 14 de agosto, próximo domingo. As vitrines já estão tomadas pelos anúncios promocionais. A expectativa do comércio é de que os pais sejam muito presenteados no próximo domingo. Estou muito otimista com a nossa economia e com certeza, não o afeto de receber presente, mas de dar presente. Não é porque receber nem tanto, mas dar e acho que todo mundo mais animado e confiante com o país. A Alencar não tem muito costume de receber presente, presentear não, sabe? Mas sempre é bom, né? Mas só de lá ter filhos é um grande presente. O dinheiro está meio ruim, viu? E meu pai e minha mãe, então se eu comprar, eu compro para ela, né? De acordo com a pesquisa da CDLBH, 52,8% dos lojistas acreditam que as vendas deste ano serão melhores ou muito melhores em relação ao mesmo período de 2021. Já 36% esperam resultado semelhante ao do último ano, 10,8% acham que será pior e 0,3% muito pior. A expectativa é muito positiva, né? Teremos uma injeção de 1,7 bilhões na economia da cidade. A cidade já vem evoluindo mês a mês e esse segundo trimestre a gente ainda tem, além do dia dos pais, várias datas importantes. Primeiro o dia das crianças, depois a gente tem a Black Friday e o Natal, que é a melhor data do ano. Na perspectiva dos lojistas, o ranking de vendas deverá ser roupas, utensílios domésticos, acessórios, calçados, cosméticos e itens de decoração. O dia dos pais, ele está entre a terceira e a quarta melhor data do ano. E um ponto que é legal, acho que em termos dos produtos comprados, né? A gente vai ter uma maior evolução na compra das roupas, acessórios personalizados, que é uma coisa que a gente tem falado, canecas, taças e também calçados. Além disso, a gente teve o pagamento da primeira parcela do 13º municipal. É uma injeção de 170 milhões de reais na cidade. Isso tudo colabora para essa evolução da data, para ela ser uma data muito positiva nesse ano. Então, vamos lá.